Os fotógrafos vêm destacando na comunidade, Necodrama, fotos de profissionalismo, quem quiser contratar, depois eu falo o telefone aqui embaixo do vídeo, aqui embaixo. Necodrama, hoje você tá cobrindo a gente aqui, muito obrigado pela presença, tem alguma coisa pra falar aqui do nosso time, você também acompanha a gente aí com o tempo. Eu só tenho a dizer que eu só tenho a ver vocês aí, vocês merecem, então a gente chegar aí. É Jaime, é delícia, porra, né? Até L. Jaime, desculpa, o Necodrama é antigamente, até L. Jaime, foi profissional. Até L. Jaime, www.tljime.com.br, acessa o site, marca o Facebook, qualquer coisa. O Facebook é só o Facebook, como que é? É só colocar lá, até L, já vai identificar. É isso aí, galera, valeu.